Dor no quadril após longos períodos dirigindo, ou longos períodos sentados, né pessoal? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedico. Estamos hoje, no dia 25 de dezembro, indo para o Uruguai. Na verdade, a gente já cruzou a fronteira, estamos já do lado do Uruguai. Dá uma olhadinha nessa planície aqui, nesses pampas. Que beleza! E eu lembrei para comentar com vocês essa situação que é muito peculiar e também é trazida pelos pacientes no consultório. Ah, doutor Guzmão, depois que eu faço algumas viagens longas dirigindo, ou mesmo sentado no lugar do garona, eu fico quebrado quando eu desço, eu fico com dor ao redor do quadril quando eu desço. Então, essa é uma situação muito comum e ela se torna mais prevalente ainda quando a pessoa possui algumas alterações, mesmo que pequenas, de formato do quadril, também chamada impacto fêmurocetabular. Essa situação de ficar sentado tempo demais, ela se torna mais frequente. O alerta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte, se quando vocês dirigem muito tempo e na hora de descer do carro, a dor ficar na região da virilha, que é aquela dobra entre a coxa e o tronco, nessa região, em geral, essa dor está sendo provocada pela articulação do quadril. Ela vem de dentro da articulação do quadril e isso é uma coisa muito importante. E esse é um sintoma muito específico da dor de dentro do quadril. Também existe outro tipo de dor, que seria uma dor lombar, na parte mais em região das costas, a dor mais posterior, e que ela pode irradiar até para o lado, ficar uma dor lateral. Que, em geral, a dor lateral e a dor lombar, depois de um longo período de sentado, ela tem uma origem na coluna lombar mesmo. Então, claro que isso pode ser um problema grave, enfim, tem que investigar, mas a dor lombar é uma coisa muito comum mesmo. Pessoas que não têm nada quase na lombar podem ter dor na lombar por ter ficado muito tempo sentado. Agora, voltando para o quadril e para a dor que vem de dentro da articulação. Por que isso é um tópico muito importante? Porque se a pessoa tem uma alteração compatível com o impacto fenostabular e tem dor após ficar muito tempo sentado, essa dor significa que está machucando um pouquinho a cartilagem ou estruturas próximas à cartilagem, como o labrum, que é como se fosse um menisco do quadril. Então, a minha dica é o seguinte. Se após um certo tempo sentado, ou após um certo tempo viajando, dirigindo, ou no banco do carona, ou de ônibus, ou de avião, ou no cinema, após um longo período sentado, você senta em dor na região da virilha ao levantar, vale a pena fazer uma investigação. Doutor Guzmão, com qual profissional eu falo? Bom, recomendo que vocês falem com um ortopedista, preferencialmente com um especialista em quadril, necessita realizar a série radiográfica para impacto fenostabular, tem no meu site a série, então se tem um ortopedista que não sabe bem a série, tem lá no meu site a série, e uma ressonância nuclear magnética. E vou dar mais uma dica de ouro ainda. A ressonância, a primeira ressonância que a pessoa vai fazer, não precisa ser uma ressonância com contraste. Eu vou abordar esse assunto com contraste, sem contraste. Não precisa ter contraste. Mas a dica importante é, quando fizer a ressonância, é bom que a pessoa esteja com dor, porque tem uma chance maior de demonstrar qual é a alteração que está causando esses sintomas de dor na virilha. Certo, pessoal? Essa foi a primeira dica internacional de hoje, dia 25 de dezembro de 2019. Em breve, espero poder dar mais ou menos dicas para vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, lembrem-se, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com um amigo. Você sabe aquele amigo que reclama, nossa, cheguei quebrado da viagem, estou arrebentado. Já manda esse vídeo para ele lá, eventualmente ele acha a causa do seu problema e resolve de uma vez por todas. Um abração. Até mais.